Bom dia meu povo, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas Ae pessoal, estamos aqui chegando na cidade de São José do Rio Pardo Agora vamos fazer um vídeo urbano, porque a gente tem que atravessar por dentro da cidade Para ir na Roseira, para carregar o tar do farelo de arroz Olha que fuscão bonito, verde 23 dias 20 Bonito mesmo Então a gente vai contornar aqui Por aqui a gente sai para a direita para um outro bairro do Indicilos Vai pelo centro também Porém a gente vai vir por aqui Nossa gente Aqui estava em obras também na última vez que eu vim Mas aqui era uma buraqueira desgranhenta Opa, desculpe falar desgranhenta Era uma buraqueira doida E estava em obra de recapeamento aqui Mas isso foi antes das eleições, bem antes das eleições Eu pensei que era obra eleitoreira Pensei Pensei, mas não falei Eu não falei isso não Então antes das eleições, as eleições foi em outubro Acho que foi setembro Agosto que eu vim aqui Aí estava recapeando tudo aqui Lá mais na frente tinha mais obras lá Agora pelo menos acabou a buraqueira aqui Ficou bom São José de Lourinho Pardo Esta é a cidade Uma vez eu comentei de Euclides da Cunha Eu comentei errado e teve um inscrito que me corrigiu Então hoje eu nem vou comentar mais de Euclides da Cunha Da joia Aguentei errado Sei lá se eu falei que ele era nascido aqui Aí o inscrito me corrigiu que não era nascido Que ele era Sei lá, não lembro Não lembro mais Mas Euclides da Cunha famoso Tem muita ligação com São José do Rio Pardo Essa é a verdade Ok? Meu povo Aê, São José Gente, isso aqui não tinha condição de se andar Aqui por exemplo Estamparam só os buracos ainda Mas não fizeram ainda Fizeram aquele piso Mas não fizeram ainda a obra de recapeamento Isso aqui é Ficou muito bom, viu? Melhorou muito Era para estar de segunda Andando lá atrás Estou de quinta aqui A 60 por hora Tranquilo Rotação do motor no comecinho Ainda faixa extra econômica Então aí Aí foi do tipo Inclusive a última vez que eu vim Não tinha condição de passar por aqui Na volta Porque no trevo ali na frente No trevo ali na frente Tinha que passar direto Não podia virar para cá Ok, meu povo Opa Aqui também A preferência é nossa Maga Transmaga Tapeçaria Mansano Aí Isso aí Essa é a Avenida Perimetral De São José do Rio Paro Tá bom, meu povo Essa é Avenida que dá acesso Para a cidade de Mococa Dá acesso a Nestlé A unidade da Nestlé Aqui em São José Tem um tráfego muito pesado De caminhões Por isso que ela ficou ruim Mas agora eles fizeram Ela ainda ajeitadinha Ainda não está podendo passar Não terminou ainda as obras A hora que a gente vier Vamos ter que vir Vamos ter que vir E subir reto Aí de novo Contornando aqui Reto Vai para a Nestlé Distrito Industrial Aqui nós vamos Sentido Mococa Tá bom, pessoal? Sentido Mococa Até a gente pegar ali O bairro Esqueci o nome do bairro Né? Essas obras não terminaram Ainda mesmo Mas tinha muita obra, né? Eu digo que nós viemos Nossa, estava terrível Vai ficando bom já Já um pedacinho De pista dupla Ah, já está ficando bom De lá nem está passando ainda Mas já melhorou bem já, viu? Muitas obras Muitas, muitas, muitas Então vamos ultrapassá-lo Oh, oh, oh É Monque azul Distrito Industrial Bairro Sítio Novo Aí reto a gente vai para Mococa Então o bairro é Sítio Novo Que chama, né? E aqui é um distrito Industrial mesmo, tá? Tem muita indústria aqui, pessoal Muita, muita, muita Muita Tem bastante, né? Bastante fábricas Uma indústria de Nossa, tem muita coisa que tem aqui Tá Embalagens Tuxi Nossa Sabe, tem muita Transportadoras Tá Aqui no distrito E é onde a gente vai mais um pouquinho Até a Roseira São José É Sentido Aeroporto Aeroporto e sítio novo Muito bem É isso aí, pessoal Estamos chegando Sai, passarinho Coitado Assustar ele antes de Assustar ele Ai, antes dele assustar Eu não gosto, pessoal De atropelar nem passarinho Quando eu chego a atropelar um passarinho Aí eu fico Injuriado, tá? Aí o que eu faço, ó Cozinha Ele sai da frente Aí eu vou É Olha lá Bem na nossa direita Lá no alto Vocês estão vendo lá Lá é onde que a gente vai, tá? A Roseira São José Que tem aqueles Silos lá, tá vendo? Tudo é tudo de arroz Os silos de arroz ali É uma beneficiadora de arroz E Tem muito arroz aí, tá? Muito, muito, muito arroz Então dá muito serviço Gera muito emprego E não perde Não se perde nada, né? Não se perde nada A casca do arroz Eles vendem A casca do arroz Eles vendem Olha lá do lado A direita Vou mostrar pra vocês Olha lá Opa A casca do arroz Vendem O farelo do arroz Vendem E o farelo Nada mais é Do que o polimento Do grão do arroz, tá? É o polimento do grão Do arroz Sai o farelo O arroz fica branquinho Porque o arroz A hora que sai da casca Ele é meio amarelado, né? Então dá um polimento nele Ele fica branquinho E sai aquele bó Aquele farelo É o farelo De arroz Que a gente veio buscar aqui A Roseira São Pedro Aí, ó É Chegamos aí, ó Meu amigo Alô Opa Vou dar uma conternada aqui Aí, chegamos aí Tá bom, pessoal? Um forte abraço Tudo de bom e de belo Pra vocês, viu? Que Deus abençoe muito Não esqueça de deixar o seu like Estamos aí na Roseira São Pedro Aqui em São José do Rio Pardo Vamos efetuar um carregamento De farelo de arroz ali Tudo de bom Que Deus abençoe a todos, tá? Voltem sempre Não esqueça de deixar o seu like Voltem sempre E... Compartilhe meus vídeos Se não for inscrito Se inscreva aí no canal E mais uma vez eu falo Que Deus abençoe E o dia que você estiver assistindo esse vídeo Seja um dia abençoado em sua vida Até o próximo vídeo Pessoal E aí E aí E aí E aí